Um dos pontos turísticos mais famosos do Paraná foi indicado ao Oscar do Turismo 2024. Sim, eu estou falando das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, que está entre os selecionados para o título de principal atrativo turístico da América do Sul. O prêmio destaca os principais pontos turísticos em todos os continentes e também coroa os setores do turismo, como hotelaria e empresas de viagens. O prêmio está com votação aberta ao público até o dia 7 de abril. O site está aí no vídeo para você participar da votação, que é online, e pode ser feita em www.worldtravelawards.com.